O amor de primavera não termina no verão O outono ele floresce, o inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade, dói demais a minha dor Quando vem a saudade, dói demais a minha dor Whoa, 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 whoa Ah, ah, ah Whoa, whoa, whoa Ah, ah, ah Coração que sai vencido Quase sempre tem razão É a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia Vem a luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, ah, ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh